Olá, bem-vindos à apresentação musical 3 do Performus 21, 9º Congresso Internacional da Abrapen. A seguir, nós ouviremos os seguintes projetos. Mulheres compositoras para violão, repertório barroco brasileiro do século XX, da autora Thais Nascimento. Em seguida, obras inéditas para instrumentos de percussão brasileira no contexto da música de concerto, pelos autores Vitor Lira e Leonardo Souza. Tenham todos uma excelente apresentação. Tenham todos uma excelente apresentação. Tenham todos uma excelente apresentação. Tchau! Amém. 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 Amém.